A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, força e coragem Hoje é o 34º dia da nossa quaresma de São Miguel O 34º Coisa boa, não é? Então se prepara aí que daqui a pouco nós vamos fazer a Ladainha de São Miguel hoje Tá bom? Hoje nós vamos fazer a Ladainha de São Miguel Amados, olha que maravilha Lembrando que toda segunda-feira você pode fazer uma ginástica gostosa Que é aquela que chama Pilates Tem a bola É muito bacana essa ginástica Na Casa de Maria às 18h30 Hoje, sexta-feira, tem o Powetim É uma dança, é uma ginástica É muito divertida, é muito bacana Viu? Sempre dentro do distanciamento Todo mundo de máscara Tudo direitinho Então hoje, às 18h30 Tem o Powetim na Casa de Maria Muito bacana, tá? Muito bacana Lembrando que é sempre de graça, viu? Essas coisas é de graça Graças a Deus A Casa de Maria não cobra nada A gente faz tudo com muito amor Com muito profissionalismo também Que tem um professor gabaritado Para esse tipo de evento Na Casa de Maria Na Casa do Povo Que maravilha Que maravilha Amados, mais um final de semana Está chegando Amanhã, sábado Nós temos missa às 18h Tá bom? Às 18h nós temos Santa Missa Depois, no domingo Tem missa às 7h da manhã 8h30 da manhã 10h da manhã E 7h da noite Tá? Para a gente rezar Para a gente pedir a força de Deus Para a gente pedir a luz Do Espírito Santo Tá bom? E outra coisa Atenção Coloque aí na agenda de vocês Essas datas Dia 29 de setembro É uma quarta-feira Missa dos Três Arcanjos Com o encerramento Da Quaresma de São Miguel Dia 1º de outubro É uma sexta-feira Missa de Santa Teresinha Com a benção das rosas Tá? Sempre 7h30 da noite Tá? E no dia 12 de outubro Esse ano cai numa terça-feira Missa de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil 7h da manhã 8h30 da manhã 10h da manhã E 3h da tarde E você pode também Já estar adquirindo A adesão do bolo De Nossa Senhora Aparecida Por apenas 10 reais Tá? Aí você escolhe Um horário de missa Terminando a missa O bolo vai estar dentro De uma caixinha Apropriada pra colocar bolo Numa sacolinha E você pega E leva pra sua casa Tá bom? Assim você nos ajuda Com este bolo E come um delicioso bolo Essa que é a grande verdade Amados Vamos juntos então Vamos juntos Hoje Né? Trigésimo quarto Dia da nossa Quaresma De São Miguel Arcanjo Nós vamos fazer então A ladainha Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atender-nos Pai Celeste Que sois Deus Tem de piedade De nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tem de piedade De nós Espírito Santo Que sois Deus Tem de piedade De nós Trindade Santa Que sois o único Deus Tem de piedade De nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça De Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador Do verbo divino Rogai por nós São Miguel Coroado de honra E de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos Senhor Rogai por nós São Miguel Porta e estandarte Da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e Conselador Do povo Israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor E fortaleza Da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra e Alegria Da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte dos Cristãos Rogai por nós São Miguel Força daqueles Que combatem Pelo estandarte Da Cruz Rogai por nós São Miguel Luz e Confiança Das Almas No Último Momento Da Vida Rogai por nós São Miguel Socorro Muito Certo Rogai por nós São Miguel Nosso Auxílio Em Todas as Adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto Da Sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador Das Almas Que Estão No Purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor Incubiu De receber As Almas Que Estão No Purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso Príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso Advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Tirais o Pecado Do Mundo Perdoai no Senhor Cordeiro de Deus Tirais o Pecado Do Mundo Ouvim no Senhor Cordeiro de Deus Tirais o Pecado Do Mundo Tende piedade De nós Rogai por nós Ó Glorioso São Miguel Príncipe Da Igreja De Cristo Para que sejamos Dignos De suas promessas Amém Aleluia Glórias A Deus Que maravilha Que maravilha Vamos pedir a benção Da água Para Deus Abençoar esta água Para quem dela Beber com fé Com devoção Tomando junto Com o seu medicamento Aonde quer que essa água For aspergida Que bate e retirada Todo o mal Abençoa Santifica Senhor A criatura água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoa 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 Tchau, tchau.